O senhor já foi criança, lembre os pobres do Brasil E do Paraguai também? Papai Noel, saldou os terceirinhos? Mandando o ano que vem, o Natal do sofredor Papai Noel não é só o menino nobre Também o menino pobre é um fãzinho do senhor Hoje, hoje é dia 18 do 12 de 2022 Eleição interna no Paraguai Aqui ó, já votei, já votei Já votaste a Dair Garcia Estamos aqui em Rádio Luz, programa Domingo Legal 14 horas e 41 minutos Cristo nasceu para traernos luz e esperança Vivamos essa alegria com amor e hermandade Seamos todos gratos por o ano que termina E confiemos na prosperidade do ano que se acerca Feliz Navidade e próspero ano novo São os deseos da distribuidora Top S.A. A todos seus clientes, amigos e colaboradores Que esta Navidade este llena de paz, amor e união E que no novo ano se cumplan todos tus deseos Pero por sobre todo, que este presente o amor e a harmonia Deseos de AgroCimer Compra e Venta de Productos Agropecuarios Al celebrar este año La recordación del nacimiento del Niño Dios Dejemos que el espíritu de la Navidad Y del Año Nuevo Renueve en nuestros corazones Y en nuestra mente Las ideas positivas que nos ayuden A ser una mejor persona Capaz de amar, perdonar y de ayudar a los demás Feliz Navidad e un próspero año 2023 Mensaje de los hermanos Aire Acondicionado Ruta Sexta, Fracción Chulis Aires Navideño, Aires Navideño, Aires Navideño, Radio Luz Apoyadores Culturales de Radio Luz Santa Rita Cambios Dinámica Ferretería Peluquería Contraste Exting Leste Comercial Consen Agro Consen Mercado Confianza Joan Ferreira Tramitaciones Dio Saude Agro Imper S.A. Luise Repuestos Transporte Yuca CTG Indio José Comunidad Esquina Gaúcha San Antonio de Padua Gráfica Express Casa das Cortinas Peluquería ML Paulo Tintas G Motos Autoeléctrica Central MTD Refrigeración Loya Camila Dondona Concept Instituto San Miguel Casa da Laboura Flaro Sistemas Kaase Juliana Modas Gráfica Santa Rosa Seguridades Seguros Apoyadores Culturales de Radio Luz Como vai o tempo e a temperatura Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver por aqui a previsão do tempo, pronóstico, a temperatura, aqui pela Rádio Luz 100,5, uma Rádio Consentimento, deixa eu me ver aqui, 14 horas mais, 14 horas mais 43 minutos, 18 do 12 de 2022, eleição no Paraguai, internas, internas e internas. Eleição, eleição. Você já votou? Você já votou, não votou ainda, vai votar até as 5 da tarde, né, até as 5 da tarde, até as 17 horas, os portões estão abertos até as 5 horas da tarde, até as 17 horas, né? Então vá cumprir seu dever aí Se você que não votou, ele vai votar Interno do Paraguai Vote, escolha aí o candidato certo aí Para governar Sua cidade, para governar O seu estado, departamento O país, né Del Paraguai Tá ok, pessoal? Vamos lá então, pronóstico aqui, deixa eu ver Deixa eu dar uma mirada aqui Santa Rita pronóstico Deu tempo para sete dias Para sete dias, oi 18 de diciembre, máxima de 31 Mínima de 19 grados Lúvia ligera, chuva pasajera Lunes, mañana 19 de diciembre, máxima de 33 Mínima de 18 grados Probabilidade de lúvia Temos possibilidade de chuva para amanhã, segunda-feira Martes, martes 20 de diciembre, máxima de 36 Mínima de 18 Calor, calor para martes Terça-feira, cielos cobertos Para miércoles, miércoles 21 de diciembre Em pensamos, el verano El verano, el 21 de diciembre Máxima de 35 Mínima de 18 grados Cielos cobertos Para jueves Jueves, quinta-feira 22 de diciembre Máxima de 35 Mínima de 19 grados Cielos parcialmente cobertos Para viernes 23 de diciembre Máxima de 35 Mínima de 19 grados Cielos cobertos E para sábado Sábado, sábado Véspera 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 de Navidad Véspera de Navidad Véspera de Natal Sábado 24 de diciembre 24 de diciembre Máximo de 36 27 grados Cielos cobertos Então, se Solamente Que marca Caliú Liqueira Chuva passageira E probabilidade De lúvia Para oi Para amanhã E durante Esta semana Então, se Hasta Navidad Ou se Hasta Véspera De Navidad Até véspera De Natal E 24 de dezembro Não marca chuva Não está marcando Lúvia Não marca chuva Mas pode mudar A temperatura A temperatura Não O pronóstico Isso A previsão Pode cambiar E Vinha a chover Bastante Deus que sabe O patrono Lá das alturas Nosso muito obrigado Deus Pai Todo Poderoso Nosso Senhor Jesus Cristo Pessoal pode mandar Aí Pedir música Pessoal que gosta De pedir música 0983 559 709 Padre Amigos Zitro Zanella Está na escuta Do programa Ele quer ouvir Antiga Querência Com Luiz Moreira E grupo Luiz Moreira O grupo Eu não sei o nome Do grupo Acho que é estampa Luiz Moreira Grande cantor Acordionista Luiz Moreira Antiga Querência E com Adair Garcia Assim foi feito o mundo Padrinho Amigos Zitro Zanella Obrigado amigo Padrinho Zitro Zanella Lá de Santa Rosa De Santa Rosa De Santa Rosa Mandaí Com a Judite 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 A Sandra Corionista O Giovanni Giovanni Os netos aí De vocês aí Os netinhos aí É o Arthur E o Daniel Se eu não estou equivocado Acho que é o Daniel E o Arthur É isso Os netos aí Do seu Zitro Da dona Julite Lá de Santa Rosa De Mandaí Valeu Mostrou positivo aqui Tranquilo Fechado com o Bolsonaro Ai 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 Tá aí né Olha aqui ó É Me mandou a previsão também Padrinho Zitro Aqui ó Vinte e nove Mamada Estima minha Vinte grados É isso Chuvas fortes Mas aqui mesmo Tá marcando Rio Liqueira né Chuva passageira só Que chega até Os seus trinta e um Trinta e um Grados hoje né Isso A sensação É Umidade Sessenta e dois por cento Sensação térmica Trinta É É Na verdade Eu acredito sim Padrinho Zitro Zanel Na verdade sim Que Tudo se pode cambiar Tudo pode se mudar né E Quem somos nós Pra controlar o tempo né Só Deus mesmo Pra controlar né E E E só Deus tem aí Né O poder na mão Ele que sabe Se daqui Uma hora tiver Rolando água Chovendo Ele que sabe né Na verdade sim O povo cientista né Os meteorologistas Meteorologistas Eles Supõem né Eles fazem Os análises Deles né Mas Mas quem manda mesmo É Deus né Tem vezes que acerta Que dá até certo né Mas Às vezes né Não é sempre Não é sempre Mas tá bom Beleza pura Vamos lá Deixa eu ver aqui 14 horas e 49 minutos Daqui a pouco é mais tarde 18 de 12 de 2022 E amanhã já é dia 19 E estamos já perto Natal Navidad Faltando poucos dias Aí pro Natal Papai Noel Mas não é só Papai Noel não Pessoal Primeiro lugar O nascimento Nosso menino Jesus Cristo Nosso rei Rei dos reis né Isso nosso senhor Jesus Cristo É porque O povo só lembra Salve do Papai Noel Presente e festa né Primeiro é Jesus Cristo Primeiro é Jesus Cristo Nascimento de Jesus O que Jesus fez por nós Muitas orações Muitas Temos que É Estar aí Rezando nossos terços Pessoal esqueceram De rezar terço Né E não pode né Tem que continuar Rezando os terços Nas famílias Nas casas Tem que Tem que Né Deixa eu ver aqui Antiga morada Antiga querência Deixa eu ver se eu acho Aqui Antiga querência Com o Luiz Moreira Luiz Moreira Pois eu falei dos terços Aí pessoal Não criem preguiça Né Não tenham preguiça De 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 rezar o terço Né Lá em casa Nós rezamos Nem que nós está Meio querendo dormir Né É Vem meio com sono Mas vamos rezar o terço Firme do batente Né Vamos lá então Antiga querência Luiz Moreira Este grande menino Cantador aí Que canta Para mais de metro E toca E a Daí Garcia Assim foi feito o mundo Vamos lá O que que está passando aqui Vamos lá Antiga querência Minha antiga querência Minha saudosa Tapeira Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Minha antiga querência Minha saudosa Tapeira Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Ele o grande pingo amigo Enxilhava todo dia Para repontar o gado Patrício Lá no alto da coxilha Ele o grande pingo amigo Enxilhava todo dia Para repontar o gado Patrício Lá no alto da coxilha Luiz Moreira Antiga querência Minha antiga querência Minha saudosa Tapeira Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Minha antiga querência Minha saudosa Tapeira Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Na garupa Do Tordinho Levava minha Namorada E amanhecia E amanhecia Dançando Patrício Num baile Em beira De estrada Na garupa Do Tordinho Levava minha E amanhecia E amanhecia Dançando Patrício Num baile Em beira Em beira De estrada Minha antiga querência Minha saudosa Minha saudosa Minha saudosa Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Minha antiga querência Minha saudosa Minha saudosa Minha saudosa Tapeira Ali dentro da cidade Patrício Já não sou mais Quem eu era Não escuto os passarinhos Nem o ronco Dovo Gil E esta minha Própria ideia Patrício Foi dada E quase sumiu Pela cultura Incansável Dos piões E prendas Do CTG Tropeiros Do Murica Luiz Moreira Vamos lá Daíro Garcia Assim foi feito o mundo Alô Patrício Zanela Assim foi feito o mundo Minha gente Vamos cantar Foi Deus que fez a mulher O diabo fez o gavião Então Deus fez o amor O diabo a traição Deus fez o beijador O diabo fez a lacraia Deus fez o vestido longo E o diabo a minissaia Deus fez a natureza O diabo fez a muralha Foi Deus que fez o bigode O diabo fez a navalha Deus fez o homem perfeito O diabo deixou perdido Tem homem que está casado E precisa de marido Arbalidade do naquilo Deus fez o paraíso O diabo fez o inferno Deus fez o sistema antigo E o diabo o mundo moderno Foi Deus que fez o perdão O diabo fez o pecado Foi Deus que fez tudo certo E o diabo fez tudo errado Aí é verdade Foi Deus que fez a aliança O diabo já deu papito Se fizesse o casamento Ele fazia o vestido E assim foi feito o mundo Projetado em sete dias Deus fez a bíblia sagrada E o diabo a pornografia É por aí, por aí Assim foi feito o mundo Por aí Confira agora no programa Os aniversariantes do dia Vamos lá para os aniversários De hoje Clube Amigo Grato Luz Né, com nossos parabéns aí para todos Parabéns Parabéns para você Nessa data querida Muitos felicitados Muitos jogos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitos felicitados Muitos jogos de vida Até o patinho está cantando Até o patinho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Os aniversários do dia de hoje Dia 18 18 Temos dois aniversários Dois Clube Amigo Grato Luz Agradece e parabeniza Parabéns e felicidades Muitos anos de vida A você Jeisson Jeisson Alex Johan Do Boa Jesus E Valdir Feitem De Esquina Gaúcha 18 de dezembro De dois mil E vinte Dois Estão aniversariando hoje Parabéns, felicidades Muitos anos de vida Saúde, né Isso E nós vamos aqui também Agradecendo aqui a Carpinteria e Marmoraria Impacto Muebles Impacto Muebles Beleza, durabilidade Satisfação Fica na Avenida Brasil Em frente a Chaperia e Pintura Do Maiolo Em frente a Chaperia Do Maiolo Fracção Chute Santa Rita Teléfono Celular 0986 288 886 Com o nosso amigo Cristiano Feiden No departamento de venda Ou com o nosso amigo Cristiano Cristiano, né Ou com o nosso amigo Vanderlei Que é o pai do Cristiano Você vai fazer bons negócios De imóveis Para a sua casa Imobiliar A sua casa Com Carpinteria e Marmoraria Impacto Muebles Em frente a Chaperia do Maiolo Para a Cção Chute Já em direção Vale a esperança Está Carpinteria e Marmoraria Impacto Impacto Muebles Quero agradecer também AgroZimmer SA AgroZimmer SA Compra e venda de produtos Agropecuários Vendas e assistência técnica Entrega domicílio Com o nosso amigo Valderi Miguel Valderi Zimmermann Ou com a dona Sônia São os proprietários Telefones 0983 526 810 Ou 0983 543 530 AgroZimmer SA AgroZimmer SA Está por lá de baixo Da Moufilar Quase que praticamente Em frente ao mercado Boi Gordo Em frente ao mercado Boi Gordo Agora Está a AgroZimmer AgroZimmer SA AgroZimmer SA E começou a chover aqui Começou a dar uns pingos Estamos escutando Pingando no teto Aqui da Rádio Luz 101,5 Que maravilha, né? Los Hermanos Aire acondicionado Reparação e colocação De aire acondicionado Vendas de repuestos Em geral Cópias de chaves Você que precisa fazer Cópias de chave? É ir com Los Hermanos Aire acondicionado Antigamente era Autoelétrico Los Hermanos É Autoelétrico Los Hermanos Agora é Los Hermanos Aire acondicionado Só Los Hermanos Aire acondicionado Com o nosso amigo Paulo Hartmann Lúcia A família, né? O telefone Para contato 0983-644-603 0983-644-603 Los Hermanos Aire acondicionado Ruta sexta Fracção Chutes Santa Rita Paraguai Mundo Fica ali Pela de baixo Da distribuição Sol, né? Em frente A Mega Parafuso Ali está Los Hermanos Aire acondicionado Agradecer também A distribuidora Top Bairro Europarque Santa Rita Nosso amigo Edson Matos E equipe Distribuindo Só produtos Qualidade Lá está A erva mate Para o seu chimarrão A erva mate Portão A boa de cuia Para você tomar Aquele mate Amargo Gostoso A erva mate Portão A erva mate Campesino Para o seu tererê Para o seu mate Também, né? Isso Distribuidora Top É o mais completo Centro de distribuição De na região Em distribuidora Top Você encontra Tudo o que necessitas Para o seu lugar Em alimentos Em limpiezas Para o seu lugar Em cuidado Personal Bebidas nacionales E importadas De todos os tipos De categorias Vinos Whisky Fácil Licor E cerveza Sin álcool De todos os tipos Distribuidora Top Está ubicada Em Europarque Santa Rita E você que é ex-comerciante Pode fazer uma visita A nosso showroom Ou bien Visite Nuestra página web Visite Nuestra página web www 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 DistribuidoraTop.com Né? Ah! E a Distribuidora Top É a empresa Mais amiga da comunidade Está sempre presente Falando nosso idioma Participando É o maior centro De distribuição Da região mesmo Visite a página Visite a página Dá um clique lá Né? Entre Dá um clique lá www.distribuidoraTop.com Nosso amigo Edson Matos Equipe A quatro quadras De Da ruta sexta Bairro Europarque Bairro Europarque Santa Rita Quatro quadras Quatro quadras Da ruta sexta Bairro Europarque Santa Rita Distribuidora Top Isso E começou a chover mesmo Está chovendo em Santa Rita Graças a Deus É a lua ligeira Chua passageira Mas Está aí a chuva Graças a Deus Vamos lá Vamos trazendo música Agora nós vamos Para o cantinho Do caminhoneiro Cantinho Do caminhoneiro De olho na estrada Dicas para o caminhoneiro Alô amigo caminhoneiro Forte abraço Olha Dormir em lugar Que você não conhece É sempre um perigo Procure o estacionamento De um posto de gasolina Ou pare perto De um posto De policiamento rodoviário É muito mais seguro Agora é o momento Do cantinho Do caminhoneiro Aqui pela cento e um Vírgula cinco Alô amigo caminhoneiro Que está pegando a estrada Este sucesso É integralmente Para você Aqui Pela cento e um Vírgula cinco Apresentação Adair Garcia Isso E esse sucesso De hoje Nós vamos trazer Aqui Foi sucesso Do passado É um sucesso Que é pouco Lembrado Hoje em dia Mas Nos anos Oitenta Se rodou Demais Demais Se solicitava Muito Essa música Se chama Era um conjunto Lobo da estrada Lobo da estrada O nome da música É o pesadão Então nós vamos rodar Para vocês aí Que estão ouvindo Estão nos assistindo Também Nossa muito obrigado Lobo da estrada Pesadão Música de José Fortuna E Carlos César Música muito bonita Para toda caminhoneirada Amiga Alô caminhoneiro amigo Aquele abraço Pesadão Pesadão É o meu caminhão É o meu caminhão Como roda o meu caminhão Com solitário e chão Por estrada um sem fim Meu destino também roda em vão Em busca do amanhã Ele interior de mim Pesadão Pesadão Meu caminhão está Cortando lamaçal De chão de pedra e fogo Coração também lotado está E adeus de solidão Por viajado Pesadão 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 É o meu caminhão Mas a chuva ou sol Em qualquer estrada Ele é o bom Pesadão 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 É o meu caminhão Mas a chuva ou sol Em qualquer estrada Ele é o bom Na esperança de poder chegar E de chegando ter a paz e muito amor Trago o pó de estradas e desfios Se o peito muito frio Carente de valor Pesadão Pesadão Com Deus Na direção Por banheiros Ser bons Lutou de cá pra lá Lutado Com ele Foi vindo Que roda vazio Só fez juízo Pesadão 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 É o meu caminhão Mas a chuva ou sol Em qualquer estrada Ele é o bom Pesadão 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 É o meu caminhão Mas a chuva ou sol Em qualquer estrada Ele é o bom Pesadão 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 É o meu caminhão Mas a chuva ou sol Em qualquer estrada Ele é o bom Pesadão É o meu caminhão Electrolux Venha a cantar Lleva a tua casa E o meu caminhão Pesadão 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 Lobo da estrada Lobo da estrada O Pesadão Essa música foi muito sucesso Nos anos 80 Era um sucesso Lobo da estrada Pesadão Música de José Fortuna Saudou José Fortuna E Carlos César Era um grupo Lobo da estrada Os moços Cinco moços Cinco rapaz Cantavam demais E era Era ouvido essa música Em todos os programas De rádio Televisão Na época do Bolinha Do Chacrinha Lobo da estrada Mas vamos lá Vamos prosseguindo Vamos prosseguindo Com o programa Deixa eu me ver aqui Vamos trazer Vamos trazer mais música A alegria do povo É música, né? Deixa eu ver aqui Tá chovendo gostoso Tá chovendo bem Em Santa Rita É... No Paraguai, né? Bão demais Bão também Rio Negro e Solimor Canto pra nós Eu já ia te ligar Mas resolvi pensar direito Fui o culpado principal Por essa dor no seu peito Eu fui traíra demais Dizem na bola Quanta coisa louca Você me dando amor em casa E eu na rua Beijando outra boca Se eu chorar Deixa eu chorar Se eu for pro bar Deixa eu beber Saudade dói Mas fazer o quê? Bão pra eu aprender Bão pra eu aprender Bão pra eu aprender Se eu chorar Deixa eu chorar Agora que chore Rio Negro e Solimor E sucesso novo deles aí Vamos trazer os querendo Vamos mandar lá pro padrinho Amigo Zipo Zanello Satoral do Mundo aí Que mandou a apresentação Do tempo também, né? Os caranchos Vamos recordar os caranchos Adeus querência Adeus querência Adeus querência Minha terra amada É água pessoal, é água É água